Eu não sei você, mas quando eu comecei a treinar eu sempre tive a sensação de que quanto mais exercícios eu fizesse, mais séries eu fizesse, enfim, quanto mais eu treinasse, melhor para os meus resultados. Mas na realidade isso não é verdade. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 4 sinais que mostram que você está treinando mais do que deveria. Fala galera, aqui é o Leo Veloso, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de de fato ir para o nosso conteúdo, que com certeza vai agregar muito valor para ti, não esquece de deixar um like aí embaixo e também se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrito. Ativa também o sininho que está vindo aí muito com tudo legal e você não pode ficar de fora. Então galera, vamos lá. Na minha opinião, tanto como treinador, como também como atleta, enfim, né, pessoa que está inserida nessa área aí do fitness, da maromba e tal, eu noto que a grande maioria das pessoas, elas erram no treinamento e elas erram para mais. Isso significa que normalmente elas treinam mais do que deveriam, vão além da sua capacidade de recuperação. E para quem não sabe, os resultados na academia, principalmente quando a gente fala de hipertrofia e força, é um jogo de recuperação, é um jogo de você estimular, conseguir se recuperar daquele estímulo para que volte melhor, mais adaptado, continue progredindo e seguindo o ciclo. De nada adianta você na verdade cada vez estimular mais, não conseguir se recuperar, porque você vai estar cada vez descendo, né, você vai estar cada vez regredindo mais. Para você entender um pouco melhor, vamos imaginar o seguinte, o nosso corpo é como se fosse um celular, tá, e aí tem a bateria do celular e a gente tem o carregador, que seria, por exemplo, o nosso período de descanso. A nossa recuperação em si. Aí você vai lá no treinamento, por exemplo, e gasta 40% de bateria. No seu descanso, você vai lá e repõe esses 40% de bateria, ou às vezes até, digamos que um pouquinho mais. Seu corpo é um celular muito da hora, então ele volta ali 105%, então no próximo treino você vai lá, vai de novo, gasta 40%, volta lá para 110%, porque você está sempre se recuperando mais, sempre progredindo. Isso na verdade é o que a gente esperaria que acontecesse, mas nem sempre acontece. Se você está treinando demais, que é justamente o que a gente vai falar aqui nesse vídeo, vai acontecer uma coisa parecida com o seguinte, você, vamos supor, gastou lá 40%, mas conseguiu recuperar 30%. Então no dia seguinte você está com 90% de bateria, e aí você vai lá e treina de novo e desce para 50%, mas só consegue recuperar para 80%, recarrega só 80% da bateria. De tanto ficar nesse ciclo, ao longo das semanas, ao longo dos meses, vai chegar um momento que de tanta fadiga acumulada, você já está praticamente ali zero bateria, que é justamente onde começam a aparecer os sintomas de um excesso de treino, um treino mal planejado, sinais que você realmente está pegando mais pesado do que deveria, enfim, começa a ter uma série de prejuízos, impactando diretamente no seu resultado, principalmente na hipertrofia. Fora que além desse fator e estagnação de resultados, também aumenta muito os riscos de lesão, então é muito importante ficar atento. Vou compartilhar agora então 4 sinais, e realmente presta muita atenção, se você estiver com esses sinais, você muito provavelmente está com excesso de treinamento. O primeiro sinal é muito simples, não consegue mais progredir. Esse aqui é o principal sinal que você deve cuidar. Se você reparou que a sua progressão nos treinos, seja aumentando a carga, ou então evoluindo o número de repetições com a mesma carga e tal, está muito devagar, está muito mais lento do que era antes, praticamente inexistente, você está aí várias semanas fazendo exatamente a mesma coisa, porque não consegue progredir mais, muitas chances de você estar exagerando no treino. Então às vezes você está fazendo lá muitos exercícios, muitas séries, realmente um volume de treino muito exagerado, achando que está cada vez tendo mais resultados, na verdade está fazendo o contrário, está cansando cada vez mais, está indo muito além da sua capacidade de se recuperar, e está prejudicando. E uma coisa galera, que é muito importante entender, a maioria das pessoas, muito provavelmente você que está me assistindo, você não é um atleta, você não vive apenas para treinar, comer e dormir. E você provavelmente também não utiliza esteróis anabolizantes, igual a maioria dos atletas. Então não tem como se comparar, você tem que fazer um treino de acordo com a sua realidade. Eu digo com toda a certeza do mundo, a realidade da maioria das pessoas, é treinar com volume de treino moderado para baixo. A maioria das pessoas não se beneficiam, não deveriam treinar, por exemplo, seis vezes na semana. Enfim, no finalzinho do vídeo, fica aí comigo que eu vou ensinar também como que você pode lidar com essa situação, com esse excesso de treino, no caso você esteja com esses sintomas, beleza? Vamos lá então para o nosso segundo sinal. Dores muito persistentes. E aqui eu me refiro tanto a dores musculares, quanto também dores talvez articulares. Então se você está sentindo, cada vez que seu corpo está ficando mais dolorido, que você faz um treino e aquela dor fica por muitos dias, está começando a deitar mesmo o ombro, o cotovelo, o joelho, enfim, dores que você não estava acostumado a sentir, tanto antigamente, muito provavelmente você está exagerando no seu treinamento. E vale ressaltar também, já falei disso aqui outras vezes no canal, que a dor muscular, galera, ela não está ligada com resultados. Então isso aí de ficar sempre dolorido, cada vez mais dolorido e tal, isso não é interessante. Não aumenta a hipertrofia e na maioria das vezes pode até prejudicar, principalmente por ser um indício de que você está treinando mais do que deveria. Se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo e também de se inscrever no canal, caso você não esteja inscrito, ok? Muitas pessoas deixam aí para o final do vídeo e depois acabam esquecendo. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Bora, estou esperando. Deixa o like aqui embaixo. Aí agora sim, então, bora para o vídeo. O terceiro sinal de que você está exagerando nos treinos é se você está com problemas no sono. É claro que existem diversos e diversos fatores que vão afetar o seu sono. Trabalho, relacionamento, até o clima, de repente um dia mais quente, um dia mais frio, enfim, né galera? É claro que o sono é multifatorial, mas a grande questão é que, ainda assim, o sono é uma ótima ferramenta para a gente conseguir avaliar a nossa recuperação muscular, ver se a gente está conseguindo se recuperar entre as sessões de treino. Se você reparar que você, mesmo dormindo ali mais ou menos a mesma quantidade de horas que você estava acostumado a dormir antes, não está acordando recuperado, ou seja, mesmo tempo de sono, mas a qualidade está sendo bem pior, pode ser realmente indicativo que você está treinando mais do que deveria. Então toma realmente muito cuidado. Várias e várias pessoas acham que isso é comum. Ah, comecei a treinar todos os dias, comecei a pegar mais pesado, comecei a fazer mais exercícios, mais séries e tal, e realmente estou acordando mais cansado e tal, mas isso aí é natural. Não, isso não é natural. Isso é um indício que provavelmente seu corpo está te dando, que você está pegando mais pesado do que deveria, está indo além da sua recuperação. Afinal, não tem nada de normal você ir dormir e quando acordar, você acordar não recuperado, ok? Claro que aconteceu uma vez ou outra, em algum momento ali é típico, devido a alguma situação, que aconteceu no seu dia a dia, um fator emocional e tal, beleza, mas estou dizendo que isso é regular, já faz aí semanas, muitos dias que você está sempre acordando, não recuperado, não está tendo uma boa qualidade de sono e tal, fica atento que pode ser o treinamento. O quarto sinal de que você está exagerando no treino é a desmotivação. Esse aqui realmente é para bater o martelo de vez. Se você não está mais sentindo vontade, aquele tesão, aquela animação de ir para a academia treinar, tem alguma coisa aí muito errada. Mas que fique claro uma coisa, não confunda com aquela desmotivação, aquele desame que acontece uma vez ou outra. Claro que ninguém todos os dias vai estar super com vontade para ir para a academia. Esse sinal que estou me referindo é se você está sempre, ou seja, todos os dias das últimas semanas desmotivados para ir treinar. Inclusive muitas vezes nem indo treinar, batendo o treino por qualquer coisa, ou então toda hora desanimado, fazendo um treino ali meia boca, porque você, enfim, não está com saco. Toda hora, enfim, você está indo só por obrigação, você não sente a vontade de ir lá e realmente pegar peso e fazer o exercício que você gosta e tal. Cara, tem algo errado. E realmente está na hora de rever o seu treino, porque provavelmente você está exagerando. E agora, se você se identificou com esses quatro sinais, ou pelo menos a maior parte deles, deixa eu explicar melhor qual que vai ser a solução para você, para você conseguir reestruturar o seu planejamento e realmente treinar de acordo com a sua capacidade, com a sua recuperação e otimizar seus resultados mesmo treinando menos. Sim, mesmo você fazendo menos, você vai ter mais resultados justamente porque não vai estar acumulando toda essa fadiga que eu falei. E a solução é super simples, é diminuir o volume de treino de forma gradual. De uma maneira prática, para a gente não complicar muito, é o que a gente vai fazer então. De uma maneira prática, para a gente não complicar muito, o que você vai fazer é diminuir o número de séries que você faz por grupo muscular na semana. Então eu quero que você pegue um papel e caneta e você escreva todo o seu treino e vá contando quantas séries você faz para cada músculo. Por exemplo, eu faço um supino reto, um supino inclinado e um crucifixo todas as três séries na segunda-feira, ou seja, nove séries de peito. Mas eu repito esse treino na quinta, então são 18 séries para peitoral. Entende mais ou menos? Então é isso que você vai fazer e aí você vai fazer uma redução de cerca de 30% desse volume de séries para cada músculo, ou seja, todos os exercícios de todos os treinos você vai reduzir em 30% o número de séries. E aí você vai testar, você vai fazer uma semana com esse volume de treino e você vai ver como é que você vai sentir. Se você começar a se sentir melhor, você pode talvez manter esse volume ou se você ainda não está sentindo 100%, mas claro, notou uma pequena melhor, talvez reduza um pouco mais até talvez 50%, pode ser válido. Isso depende muito também do que você estava fazendo, por exemplo, eu já peguei alunos que estavam fazendo 40, 50, 80 séries para cada agrupamento muscular na semana. Então essas pessoas, é claro, elas podem reduzir ali por metade ou menos. Então é claro que essas pessoas podem reduzir por metade ou mais, entende? Mas se você já está ali num volume de treino que não é nada assim muito exagerado, está variando ali numa faixa de 15, 20 séries por semana, pode ser um pouco mais conservador e reduzir isso a 30%. Pode ser legal também você fazer uma redução da frequência semanal em vez de treinar, por exemplo, 6 vezes por semana e treinar 5 ou 4 vezes por semana, até porque talvez isso também desperte mais motivação, porque acaba que às vezes fica chato todo dia para a academia, se torna um fardo, se torna uma obrigação. Então considere essa possibilidade também, ok? Obrigado amigo, você é um amigo. E é isso então galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo caso você ainda não esteja inscrito, deixa um like também e coloca aqui nos comentários aí, você está treinando mais do que deveria? Você acha que está se enquadrando em algum desses sinais? Conta aí que eu quero saber, beleza? É isso então, valeu! Tchau!